Música Música Eu queria saber que eu passei a semana toda com vocês. Música 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 Espero que você esteja muito feliz e eu já vou retornar com você fora da minha casa. Espero que você esteja muito feliz. Que a gente vá para a Itália, muito leve. Eu que imaginei que você ia andar tão linda nesse casamento que eu ia gostar tanto, tanto do meu cunhado e com o meu gosto. Eu quero aproveitar porque o Geraldo está dormindo um pouco só. Daqui a pouco vai dormir com a avó, então... Que isso? Que bom! Isso é uma coisa. Música 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 Parabéns, é que vocês são a tia mais velha, mas gostam muito de vocês. Parabéns. Finalmente casados. Parabéns. 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 Eu tenho duas filhas que acabam de ganhar mais um pequenininho, muito pequenininho, muito coração. A gente espera o neném, o neném. E logo logo vem um pequenininho, para fazer o dom, depois da família. Tem cobranças, né? Tem cobranças, mas eu espero que ele tenha medo de ficar menino na gente. E aí, vocês levam o dedo de vocês. Família Lourença é pequeno. Família Lourença é meia dúzia. Querendo mais tio Neto. Eu tenho um aplicado pra vir, né? Ensino Community. Muita mais gente gosta de vir a nossa festa de bom que a gente é essa terra. E vocês são nossos negros e mais vermelhos. Quer de melhor para vencer, por ser igual para o Super Rock. Mais de cinco esses cinco grupos ficaram. Caramba! A girl that I intend to be I dare you, darling, just to wait and see But this time not for you, just for me I dare you, darling, just to go I dare you, I dare you! I dare you! I dare you, never dare you I dare you, many, many years of it But I'm so cute And I just invite you to My sister, I love you I love you too, my sister I love you too, but I love you too And I love you too, love you too I love you too Que você tenha a maior felicidade da vida Que sejam compreensíveis um com o outro Eu quero netos Muitos Muitos netos Com muita alegria E se Deus quiser uma família muito grande Muita felicidade Beijo para vocês Ooh, I'm gonna get over you I'll be alright Just now, tonight Someday Oh, I wish you want me to stay I'll be alright Just not tonight Someday